Em movimentos dragas, em carregas, em carregas, no coração afregado, em carregas, em carregas, em carregas, no coração afregado, em vez do corvo no chão, a gargotas, a ir empoizar. Quando o vento leva o veio, baila no veio, calma e aire. Quando o vento leva o veio, baila no veio, com carregas de conchas, vestido em eadas, na cabeleira, em desfeiras, Sou latido do motor de uma treineira e nas veias O latido do motor de uma treineira e dentro de sonhos imersos tempestantes A pervola sou o próprio Maria Sou o apelido Lisboa sou o próprio Maria Sou o apelido Lisboa